Mas eu só tenho um Fofuxa inscrito super talentoso no canal, gente. Dá uma olhada em mais três desenhos que eu recebi essa semana. Esse primeiro desenho aqui é da Clarissa. Ela fez uma princesa loirinha, que ela também é loirinha. Coisa mais linda do mundo, o desenho dela. O segundo desenho é a família da Mirella. Eles estão na casa deles. Muito lindo desenho, Mirella Fofuxa. E o nosso terceiro desenho é o João Vitor, que fez o logo do canal. Olha que logo mais fofo. Muito lindo, gente. Eu amei o desenho de vocês. Vocês são muito talentosos. Muito bem. E hoje nós vamos colorir a mal dos descendentes. Se você também é fã de descendentes, assim como eu, eu vou parar o vídeo rapidinho pra você poder deixar o seu like. Deixar o like? Ok, pessoal. Então vamos começar a colorir. Nós vamos começar pela pele que é bem clarinha e ela tem o cabelo todinho roxo. Nesse cabelo aqui eu vou usar três diferentes tons de roxo. Esse que eu tô usando parece azul, mas não é. É roxo bem escuro. A Mal tá sempre usando uma jaqueta roxa e vinho, bem escura, cheia de spikes. Música 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 A manga e a parte do punho dessa jaqueta são verdes, mas por causa da posição que ela está não tem como pintar. Então vai ser tudo em roxo e vinho. Os spikes e todos os zíperes eu vou pintar de cinza e depois, quando nós terminarmos de colorir a jaqueta, vamos usar um monte de glitter. Bom, eu sou super fã da Mal e eu gosto muito de roxo, então é claro que nós vamos colocar um monte de glitter e depois o resultado vai ficar assim. Música Ok, fofuchos, muito obrigada por assistirem o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem um amigo ou uma amiga que também ama assistir Descendentes, compartilha esse vídeo com eles que eu tenho certeza que eles vão gostar. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! Música 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 Música